E aí mamãe, bota a mãozinha pra cima, todo mundo, energia positiva O verão chegou, e a mega hit também, todo mundo nesse trezinho Pega no trem, pega no trem, pega no trem, vai Pega no trem, pega no trem, que coisa linda é essa E aí mamãe, bota a mãozinha, bota a mãozinha, bota a mãozinha, bota a mãozinha Alô Salvador, segura meu Brasil O swing rolou, ninguém fica parado, esse som tá grubado, tá gostoso demais Jogue a mão pra cima, só de joelho, desliga, sai do chão, sai, sai Vai, 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 vai Vai, 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 vai E eu disse, vai, 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 vai Agora eu vou soltar meu bordão E eu vou soltar meu bordão Todo mundo no chão Chão Feche a boca Sai Chão, 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 chão O swing rolou, ninguém fica parado, esse som tá grubado, tá gostoso demais Jogue a mão pra cima, só de joelho, desliga, sai do chão, sai, sai Vai, 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 vai Quebra tudo Vai, 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 vai Agora as meninas e o mordão Você tá me aborando Todo mundo no chão Ui, eita Que que é isso? Chão, 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 chão Olha o som e desce 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 Sobe Desce O meu pé do céu Sai aí Sai, vai, 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 vai Sai, vai, 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 vai Vai aí, vai Vem Vai, 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 vai Prepara, prepara aí Quem tá solteiro dá um gritinho Eu queria que todo mundo nesse momento Vinasse pra lá O trenzinho da alegria chegou Quem quer pegar nesse trenzinho aí? Pode vir, hein? Pega no trem, pega no trem Pega no trem, pega no trem, e vai Pega no trem, pega no trem, pega no trem Pega no trem, pega no trem O que é que é isso? Sai E vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai Pede pra para Pra trás, pra trás, pra trás, vai Pra trás, pra trás Chegou o verão Vai E vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai Sai E eu disse Vai, 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 vai Vai, vai, vai Quebra, quebra Quem gostou faz barulho aí?